E gatilho o dedo coçou, passou na frente e desacredito E gatilho e disparo, mas começou a habilidade e aguento Barraco Beatles que mantou, revolver na cinta tá ligado quem não quer O bote louco, parceiro no jogo, roteado de mulher Dizia bezerra, malandria, malandria, mané, mané Escolhe seu lado, chega calado, escuta as ideias, solta comentários Somos exemplares raros, de aleto complexo desfeitados pelos mais necessitados Igual um jogo de baralho marcado, dados viciados Viemos pro arregaço, se não virar tomo de assalto, mãos pro alto Todo mundo deitado, se não virar tomo de assalto, mãos pro alto Usando boné e uma camisa básica, falar tranquilo e bem articulado Olhar não demonstra intenção, bem visto tá na feição Irmão, ninguém dá nada, se passando por cliente na fila Na fora uma meiota e um piloto de fuga de toucanija Só quero ascensão social nessa porra de vida Não ser tratado como animal, massa de manobra política Mano, não tem polícia, outro mano deu a voz, o quadro vigia Desligou a giratória, o gerente já tá cagado, joelhos na mira É, tubaros querem dinheiro, vou comprar uma ilha Voa pra Miami, Europa, Brasília e as Maldivas São tropezo, whisky e cocaína, nos vemos no inferno quando eu for pagar a minha dívida Até lá baby, hasta lá vista, Megane na pista, minha madame de Prada e a Cira Sim, a zero no Lausanne e Paulista, deixando em pane os racistas Trajando balanciaco, os meninos são zicas, merece até essa letra Meu primo Taubinha tá com Deus, eu assassino com capeta Nos estertores, pulando muros e entre arames farpados Mapa de tiros, pica e ação da protege, um novo cangaço Engatilhou o dedo coço, passou na frente e desacredito Engatilhou e disparou, buscou nem sua blindagem e aguentou Barraco bem desquimando Fumando weed na rua, fumaça tóxica, morte gratuita, tráfico de influência Na cara dura, vivem mais quem tem mais contato na rua Camaleão adaptado ao asfalto, no barro marcado como zona de risco A cada minuto um roubo de carro, com vítima morta a tiros Não tá tudo ok, nada bem, tudo mal Sem futuro, sem escolha na certa A colheita é letal, só acreditando pra mudar um pouco de pé Trabalho duro, um sonho de um bom lugar Pra quebrada, um futuro, certeza de paz, mano Fique em paz Engatilhou o dedo coço, passou na frente e desacredito Engatilhou e disparou, buscou nem sua blindagem e aguentou Barraco beets que mantou